Cadu, todo convidado que vem aqui, eu peço para ele se definir, para a gente saber quem é que está na mesa com a gente. Como você não vai ser diferente, quem é Cadu Lins? Cadu Lins é um cara que de formação profissional vem da origem da educação física, ali do treinamento, treinamento esportivo, do treinamento desde crianças até o alto rendimento. Já trabalhei muito ali com o pessoal também, com atleta. Mas em algum momento ali fui me encontrando na área do autismo e do empreendedorismo. Então a gente foi juntando os dois ali para poder abrir esses espaços da gente hoje aí. A gente tem academias também e tem esses espaços de desenvolvimento de criança autista. Você sempre trabalhou com criança? Cara, há mais de 10 anos eu trabalho com criança. Durante um período não foi só com criança, mas já estou com criança desde 2011, 2012. Mais na parte motora inicialmente, e depois foi que a gente veio vindo para essa parte do comportamento, do autismo, das terapias. Mas já tem pelo menos uns 10 anos. Quando a gente fala de autismo, a gente sempre remota para criança. Mas você atende também adultos com autismo? Cara, essa pergunta é fantástica. É muito legal. Pensa que só tem autista criança, né? Na verdade, qual é a história? Sempre existiu autismo, já desmistificando um pouquinho para quem está assistindo. Só que não se diagnosticava. Então, o autista do passado, ele tinha outro nome. Ele ia ser o... Se fosse a parte de doença, seria o esquizofrênico, seria o esquisito, seria o estranho, seria o tímido, seria... Essa é a historinha. Então, de 10 aninhos para cá, mais ou menos, foi que começou a diagnosticar. Sabe quando a gente vai no médico lá, seja o que for, estou gripado, estou com febre, estou com... Ele coloca lá na receita, o CID, S-C-I-D, Código Internacional de Doenças, é o código daquilo. De 10 anos para cá, o autismo ganhou o código dele, que é o F-84. De 10 anos, então é recente, né? Sim, é recente. Não o autismo, mas o código do autismo, sim. O código, entendi. Então, a grande pergunta de todo mundo é, por que tem tanto autista hoje? Não é que tem tanto autista hoje, é que começou a se diagnosticar. Então, os autistas do passado, não é que eles não eram autistas, mas eles não eram diagnosticados. Aquela criança tímida, ficar no canto e tal. Pode ter certeza que você começar a pensar e tinha alguém ali na tua convivência que era autista, mas ninguém sabia o que era. Ninguém sabia que era autista. Olha que engraçado, né? E aí, hoje, estamos sofrendo um pouquinho, os adultos hoje, a autista sofre um pouquinho. Primeiro, porque não tiveram as terapias adequadas no passado, desde a primeira infância ali. E segundo, que o mundo não está preparado para o autismo adulto. Essa é a verdade. Como tu lidar com algo que durante tanto tempo foi negligenciado ali? Um cara que tem 30, 40, 50 anos, passou essa fase inteira dele sem receber a terapia adequada, sem o mundo nem entender por que aquele cara fazia aquilo. E hoje, ele, sem dúvida, sofre muita consequência disso. Sem ele mesmo se entender. Porque o autista, ele tem consciência que ele é diferente, né? Sim, ele tem consciência, ele tem sentimento. Ele é uma pessoa como outra qualquer. Esse negócio que o autista tem o mundo dele. Não, esquece isso. Não existe isso. Não existe. Ele está no mesmo plano da gente, tem as mesmas sensações, tem a mesma história. Vai ter os graus de suporte, obviamente, ali. Mas, de maneira geral, ele percebe tudo que está ao redor dele. Você acaba de assistir um corte de algum episódio do canal Pense Diferente Podcast. Se quiser assistir o vídeo na íntegra, vai lá no canal Pense Diferente Podcast. Já se inscreve no canal. Clica lá no sininho de notificação, porque o YouTube já se encarrega e manda para você os episódios. E também, para assistir ao vivo todos os episódios, é lá no canal Pense Diferente Podcast. E nesse canal de cortes, por ser o canal oficial, também já se inscreve no canal e compartilha nosso conteúdo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!